A CIDADE NO BRASIL 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 Um cheirinho ao abertinho Um cacho de uvas geradas Duas rosas do jardim Não são os terrenos e azulejos Mais o sol da primavera Uma promessa de feijos Dois braços à minha espera É uma casa burguesa, é uma casa burguesa É uma casa burguesa Não são os terrenos e azulejos Mais o sol da primavera Uma promessa de feijos Dois braços à minha espera É uma casa burguesa, é uma casa burguesa É uma casa burguesa, é uma casa burguesa Obrigado. 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 O estado mais lindo, que deixou o padejo Eu nunca me encontrei assim, tão mais difícil, ainda os vejo Só estava que era o primo, tudo fazia com graça Só estava que era o primo, tudo fazia com graça Era bom atoiar, atribar, sem vacilar, trocar com a massa Vindo a empres com gosto, e ainda não pensava O adivino, o adivino, o prazer e sem ser, a tua luz faz mal A brincava a luz e ia, fui ao mar de rádio A brincava a luz e ia, fui ao mar de mirada Ainda parece que eu vejo, oh bem, ainda te deixo a querer salvar Foi um dia que se matou, um dia de justificidade Eu nunca mais mudei, nem sei se por aí, para salvar-me Foi um túmulo que me matou, um dia de justificidade Eu nunca mais mudei, nem sei se por aí, para salvar-me Eu nunca mais mudei, nem sei se por aí, para brasileiro Eu nunca mais mudei, nem sei se por aí, mas eu nunca chego Bonito jeito, sonho cansado Profundo, que serão coisas Sorrindo nesse namorado Do mundo e espaço entro E com a cabra e a doceira Comigo, só com o meu lado Comigo, só com o meu fim E o meu fim Sua vida seria Escolheu E essas rugas marcadas Eu tenho Lembranças gentilhas Vitórias ao ar Na escolar de Deus Ouvir Sua voz gracia Me acalte mesmo E tornei Junto que eu venho E danço Não Ouvir 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 Seu canção Ouvir 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 Presenta-me as ex-primeiras cidades Cortadas nesse coração Cheio de todas as coisas A vida, seu sonho sofrerá E a vida, seu coração sangue Presenta-me as suas mãos Eu já vi falarei de tudo Mas tudo isso é pouco E é tanto que eu sinto Olhando os seus cabelos Amigos, vejo as suas mãos E o meu rio, meu velho, meu amigo Olhando os seus cabelos Tão bonitos, vejo as suas mãos E o meu rio, meu velho, meu amigo Olhando os seus cabelos Tão bonitos, vejo as suas mãos E o meu rio, meu rio, meu rio Lindo, meio rio A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau.